Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que que é a favor, o que que é contra o seu campeão, o que que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também, você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né, o que que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu. Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né, então dá uma pegada. Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo, lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer, tipo, qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é. Cheerlist, mostra o que que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né, que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa, e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo. Ah, tá na hora do chaco, né, mano? Bora de chaco, fi, poucas. Shaquim, Shaquim. Faz chaco AP, vai ser AP, pô, 100%. Marqui, como não te chutar com o jungle, que faz pathing pro top e o top feda? Vai, Rod, joga jungle e lança a brabinha lá, pô. Vai você jungle, aí você pá, lança a braba, pá, lança ganka no lugar certo, já era. Acabou. Ô, que é isso aqui, que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ah, mano, porra é essa? Todo jogo é isso, mano? Pelo amor de Deus, galera. Precisava desse lixo aqui não, mano, mas se o cara quer dar, humilde. Tamo junto, papai, calma aí que nós acabamos de... Calma aí que nós acabamos de colocar ele. Mano, que path é esse, mano? Que path é esse desse cara, mano? Que porra é essa, mano? Que sanidade ali tá rumando, mano? Porra é essa, véi? Olha lá, ela ainda foi bot e deu boa, mano. Caramba, caranóia. Doido, 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 doidinho, doidinho na cabeça isso aí. Posso fazer um gankzão aí, Jim. Maceta pra nós, pai. Vai macetando, vai macetando. Morri. Boa, garoto. Foda-se, é isso, mano. Ai, ai, mais um. Ai, deu ruim. Ah, ia ser o worth se eles não morrem, mas tá bom. Pega nada, não. Nossa, ele vai perder muita wave, tadinho. Não foi o worth nada. Aliás, tá bom, né? Pegou flash, barreira. Esse aqui gastou curar. Tá bom, tá bom. Reclamar piora. Me dali tem oito de farm, mano. Me dali tem oito. Meu amigo. Se alguém der uma moral aqui humilde, ainda posso roubar as galinhas dela de ousado, hein? Nice, talão usado. É isso, filho. É isso, poucas. Acho que eu vou lá de folgado, hein, mano. De folgado isso aqui, hein, mano. Isso aqui eu não posso fazer, não. Ai, eu fiz foi dar list pra ela e ainda vou morrer. Ah, tá. Caramba, eu dei list pro cara, mano. Mas a Irving morreu porque ele foi descer, então tá worth. Ele pode me invadir, mano, se ele for esperto. Boa, talãozão. É isso, mano. Dá cover, pai. Boa, mano. Obrigado, velho. Caralho, velho. Que cara bom, mano. Olha isso, velho. Só do talão colocar essa ward pra nós humilde. Mono talão no time é Fripedere. Como ela sabia, mano, eu apareci na tela dele, galera. Se eu tivesse ficado quietinho, dava tempo. Só que eu apareci na tela da Nida. Bem rapidinho assim, eu apareci, mano. A Nida tá por aqui, hein, mano. Cuidado, bot lane. Cuidado, mid lane. Ai, meu Deus. Não sei pra onde que eu vou. É muito lugar. Caramba, mano. O talão ainda matou, velho. Não é possível, velho. A Nida caçando o cara, ele ainda mata, mano. Posso fazer um negócio aqui, galera. Se liga. Fui. Só boa, paizão. Só bora. Vai pra base aí, filhão. Já estica pra base aí, vai. Já posso subir no Dudu ali, qualquer coisa. Tô subindo. Espera eu. Espera eu. Boa, garoto. Nem precisou esperar. É isso. Time bom da porra, hein, galera. Maravilha. E a Nida tá bote ainda. Eu posso fazer esse arauto aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, meu caramujo. Vai ver o lugar. Salve. Tamo junto mais um mês. É nóis, papai. Só boa. Ah, que merda, hein, mano. Pô, mano. Não fazer esse arauto vai ser muito ruim, mano. Que porra é essa, velho? Filha da mãe. Eu vou perder minha adiante inteira ali embaixo, mano. O Talon te dedurou? Será, mano? Foi estranho ali. O cara só veio, mano. E a Nida deve estar vindo pra cá agora, hein, mano. Pô, esse aqui vai ser nosso, né, mano? Tem que ser nosso, mano. Safe. Opa, o cara quer matar ali. Então bora. Nossa, fudeu. O Dudu vai matar nós dois, mano. Meu Deus, eu tô sem R. Ah, meu Deus. Morri. Ah, podia só ter dado base, né, mano? Entregamos toda vantagem agora. Aliás, o Nock, né, a vantagem que ele tinha. Eu não tinha vantagem nenhuma. Mas fudeu, eu só queria dar B, né, mano? Só queria dar B. Agora vamos pra casa, então. Usar auto-bot, meu irmão. Se não tivesse morrido ali, eu já tava chegando no bot, ó. Dava esse counter-gun aqui, ó. Nossa, maior atraso, cabuloso. Calma, 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 Karma. Calma, Karma. Boa. Boa, 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 boa. Vou tentar fazer algo arriscado aqui, galera. Se liga. Ah, o cara tem lente, mano. Vou ter que só defender mesmo. Caralho, o cara morreu. O cara morreu de um jeito bonito, hein, mano? Nossa, meu Deus, aí. Caralho, cagaram no rapaz, mano. Meu amigo. Salve, meu lindo. Salve. Lancei uma música no meu canal. Queria saber o que se achou. Diante. Quinta-feira. Pô, mano, se nós não tivéssemos entregado aquela vantagem top lá pro Dudu aquela hora, o jogo ia estar tão suave, hein, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ele não vai morrer, velho. Salve, Marquinhos. Nove meses, filho. Tá feito o biblioteco. Quêncio, porque você tá de chaco? Quero o meu prime de volta. Uai, Daniel. E se eu falar pra você que eu tô de chaco só por um motivo? Que é... É divertido. Só por causa disso. Só pra me divertir, mano. É mó gostoso, ainda mais o AP. Tem que ser o AP. O AD é chato, né? O AD é... O AD é meio chatão. Agora o AP, mano, é coisa linda. Mó divertido. Ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Morreu? Ihu! Pega, pega, galera. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Se tiver o Ward onde eu tô, fudeu. E deve ter o Ward aqui. Vocês estão ligados, né? Sabia, sabia. Sabia. Tinha certeza que tinha um Ward aqui. Sai fora, filhão. Morremos. Putz, fodeu. Nossa! Não! Não! Ah, trollei, galera. Podia só ter saído. Olha. Calma que nós já damos atenção aí. Olha eu jogando, galera. Olha eu jogando, mano. Olha eu jogando, mano. Eu ganhei a teamfight sozinho, velho. Não! Ah, eu ia fazer carinha de safado, mano. Mas chegou o demônio, que é o Dudu que é saída e vem dele. Ah, mano. Qual é, mano? Eu consegui matar os quatro. Mas aí chegou o Dudu. Vai matar meu time inteiro. Puta merda, safado. E aí, eu vou fazer carinha de safado. E aí, eu vou fazer carinha de safado. Caralho, cliquei, hein, mano. Na moral, na moral, essa luta eu cliquei, velho. Caraca, eu cliquei muito essa luta, velho. Chatinho. Sabia que o Dudu ia pular a parede. Eu dei InstaR, tá ligado? Caramba, galera. Nossa, mano. Pega. Rapaz, eu tô gostando desse chá com soup que eu tô fazendo. Chá com soup, esse chá capê que eu tô fazendo, galera. Eu tô gostando, mano. Na moral, eu vou fazer mais vezes, mano. Tá gostoso. Eu tô gostando.